Oi gente, tudo bem? Voltei com mais um vídeo. E como eu tinha dito no vídeo anterior, eu trouxe a resenha desta base aqui, a nova base hidratante da Tracta. Ela vem nessa caixinha preta fosca, aqui na frente diz o que ela promete e aqui atrás tem algumas informações dos ativos que contém na base. Bom, então eu vou dizer pra vocês o que está escrito aqui, o que ela promete. Ela promete um acabamento uniforme, pele radiante, oil free, longa duração, contém macadâmia e filme excel para todos os tipos de pele. Aqui do lado vem o modo de uso, a composição, precaução, modo de uso, aplique uniformemente para um acabamento perfeito. E aqui atrás tem algumas informações dos ativos. Diz o seguinte, filme excel, ativo de origem natural que forma um filme resistente e flexível, protegendo a pele de agentes poluentes. Auxilia na durabilidade da maquiagem. Rona Care Renomer, eu acho que é assim que fala. Ativo de origem marinha com efeito pró-colágeno que promove melhor a elasticidade e suavidade da pele. Macadâmia, emoliente com toque seco derivado do óleo da noz. Promove hidratação e sedosidade da pele. E por último é o Fucogel, hidratante de efeito imediato e prolongado, obtido a partir da soja e do milho. Contribui para a textura cremosa e faço a aplicação do produto. Nessa embalagem vem 40 gramas. Então vou tirar aqui da embalagem. E ela vem nessa bisnaguinha assim. Aqui você consegue ver a cor dela. Essa cor aqui é a 02. A 01 ela ficou muito clara e com um fundo muito rosa para o meu tom de pele. Essa 02 foi a que chegou um pouco mais perto. Porém ela ficou mais escura e um pouco mais amarelada. Então ela tem essa embalagenzinha assim, bem prática. E aí quando você abre aqui, ela tem esse aplicadorzinho assim. Eu não achei esse aplicadorzinho muito viável. Porque essa base ela tem a textura muito grossa e cremosa. Então se você tenta aplicar direto na pele, pode ser que não dê certo. Então seria melhor se ela tivesse um biquinho assim. Eu vou aplicar aqui na minha mão para vocês verem a textura dela. Como eu já tinha dito, ela tem uma textura bem grossa. Ó. E ela é grossa mesmo. Se você faz assim, ela não cai. Se cair, cai tudo. E ela tem um cheirinho bem gostosinho. Ela é uma base bem perfumada e é um cheiro bem fraquinho. Não é nada que incomode. Agora a gente vai fazer a aplicação. Então eu vou pegar ela aqui e vou aplicar assim no rosto. Eu vou aplicar só na metade para a gente fazer a comparação da cobertura dela. Então eu vou começar a espalhar aqui. Gente, eu testei essa base há alguns dias, tá? Para eu poder trazer essa resenha. Eu fui usando há alguns dias no dia a dia para ver como que ela se comportava no meu rosto. Eu vou passar na boca para vocês verem a cobertura dela. Ó, ela tampa. Bem. Então aqui eu vou espalhando com o pincel. Agora eu vou vir com a esponjinha úmida e vou dar acabamento. O que dá para sentir com essa base, conforme você vai espalhando ela, que ela tem uma textura mais grudenta assim, sabe? Não é aquela base sequinha. Então conforme você vai espalhando, você vai sentindo que ela... É, parece que ela tem uma colinha. Bom, então apliquei na metade do rosto. Como vocês podem ver, ela é bem mais amarelada para o meu tom, né? É... A Tracta lançou só seis cores dessa nova base. O que significa que é ruim. Por quê? Por exemplo, já no meu tom, eu não achei uma base que fosse igual ao tom da minha pele realmente. Então para dar certo, eu teria que usar a 1 e a 2. Fazer uma mistura para poder chegar no tom da minha pele. Então em relação à aplicação, ela realmente é uma base de aplicação fácil. Você consegue aplicar e espalhar ela sem problema, né? Aquela base que você aplica, já seca e quando você vai tentar dar o acabamento, já secou. Não, você consegue fazer isso. E aí o que que acontece? Essa base não é uma base que seca. É... Se você coloca a mão assim, mesmo depois de alguns minutinhos, ela ainda está molhada. E ela dá uma transferida para a mão. Então o que eu percebi dela é que, pelo fato dela não secar, por isso que ela dá esse aspecto de base mais viçosa, sabe? De pele radiante, como eles prometem. Porque ela não é aquela base que seca e fica aquele efeito mate. Então ela fica molhadinha assim. Como eu usei essa base por alguns dias, eu percebi que ela só dura se você selar. Porque se você não selar, ela sai muito fácil. Principalmente aqui na região do nariz. Se eu encostasse, já saía a base. Agora eu vou aplicar do outro lado. Vou colocar esse meu cabelinho. Gente, meu cabelo está preso porque ele estava horrível. Então eu vou aplicar aqui do mesmo jeito, com o dedo. Nossa, eu estou muito amarela. Eu acho que estou parecendo um Simpson. Aqui, ó, dá para ver a base. Eu apliquei base aqui no pescoço também, como eu geralmente sempre faço. E aqui dá para ver bem. Que ela é bem mais amarela do que o meu tom mesmo. Bom, então de aplicação é isso. Realmente ela cumpre em relação a ter uma aplicação fácil. É uma base que você, como eu já falei, você consegue espalhar, né? Eu não senti que ela oxidou. Então eu passei desse lado e depois passei desse. Isso é bom, né? Porque quando você for comprar e você vê o tom lá na loja. O tom que você testar é aquele tom que vai ficar, né? Porque às vezes quando a gente vai comprar a base, a gente testa. Aí a gente chega em casa, a gente vê que a base é mais escura. Porque a gente passou, olhou na hora e ainda estava molhada. Depois ela secou e oxidou, ou seja, escureceu. Bom, agora a gente vai ver se essa base ela constrói camada. Fica aqui, aqui no nariz. Ó. O que que acontece? Ó, eu dei um zoom para vocês verem. Só de eu tentar aplicar com o pincel, aqui ela já arrancou. Aqui e aqui. Porque você tenta passar o pincel, ela meio que arranca. Ó, tá vendo? Ela arrancou. Arrancou de novo. Então, para construir camada, eu senti dificuldade com essa base. Então, eu vou vir com a esponjinha. Para ver se ela arranca. Bom, em relação à cobertura agora. A marca não promete uma cobertura alta ou uma cobertura leve. Ela não fala nada sobre isso. Eu acho que a cobertura dela é uma cobertura média. Porque eu não coloquei pouca base aqui. Eu coloquei bastante. Aqui, ó. Dá para ver a minha marquinha. Aqui dá para ver a minha espinha. Ó, minha olheira. E dá para ver um pouquinho. Eu não sei se aí vocês vão conseguir ver. Mas aqui, pessoalmente, eu consigo ver. Agora, a gente vai fazer um teste de transferência. Como eu disse que é uma base que não seca, muito provavelmente ela vai transferir. Então, eu vou pegar um papel higiênico limpo. E eu vou segurar aqui no rosto para ver se ela transfere. Vou aplicar aqui na região do nariz. Ó, ela transferiu. Um pouco aqui, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver. Ó, aqui e aqui. Agora eu vou ver na testa. Na testa transferiu. Ó, só de eu colocar o dedo aqui, ó. Já manchou. Já marcou. Ó. Tá vendo? Então, ela é uma base que ela transfere muito fácil. Eu não aconselho você a usar essa base sem selar. Porque você usando um pó para selar, ela vai durar muito mais. Então, eu acho que em relação à longa duração, poderia ser melhor. Lembrando que eu tenho a pele oleosa. O meu tipo de pele é oleosa. Então, foi onde eu percebi que a base saiu mais. Eu sentia que a base arrancava toda, sabe? Toda. Não saía só um pouquinho. Tipo, dava para ver nitidamente. Porque como essa minha região do nariz é mais avermelhada, dava para ver nitidamente essa parte aqui sem a base. Ficava um risco, assim. Mas já era de se esperar, né? Porque como não é uma base que não seca, então, ela fica desse aspecto mais viçoso. E a impressão, realmente, que a base está molhada. Então, acho que para não transferir só selando. Essa base, ela não promete ser a prova d'água. Mas aí, a gente vai ver se ela é, né? Porque a gente quer o quê? Reboco a prova d'água. Porque se for para você comprar uma base e a base sair com uma chuvinha, né? Melhor não comprar. Então, eu vou espirrar a água. Tem água limpa aqui, então eu vou espirrar no rosto. Eu vou ver se escorre a base. E eu vou ver se a água que sair no papel vai sair com a base. Ou se ela vai sair limpa. Então, eu vou jogar aqui desse lado. Tomei o banho. Ó, tá escorrendo. Tá vendo? Ó, ela saiu um pouquinho. Saiu bem pouquinho aqui. Acho que vocês não estão conseguindo ver. Vou pressionar aqui. Ó, assim não saiu. Saiu mais aqui nessa região. Vou jogar mais água. Essa parte do papel que tá limpa, é a que eu vou encostar. Então, eu encostei. Ó, tá escorrendo a água. Ó, aqui transferiu de novo nessa parte aqui. Agora, eu vou pegar essa parte do papel que tá limpa e vou colocar aqui. Ó, aqui não transferiu. Só mesmo nessa parte. Deve estar com problema nessa parte aqui, né? Porque não é possível. Então, é isso. A base, ela não promete ser a prova d'água. É... Então, ela teve até uma... Ah! Uma transferência ok. E o que eu percebi também é que ela acumula muito, ó. Aqui em cima, vocês conseguem ver. Que ela acumula demais, demais. Aqui eu tenho bastante em... É... Ai, gente, como chama esse troço aqui? Dá um zoom pra vocês verem. Ó, aqui eu tenho bastante linha de expressão. Ó, e acumula bastante. Tá vendo? Mas eu não sinto que isso seja um problema dessa base. Todas as bases que eu uso, até corretivo, acabam acumulando aqui. Então, aqui em cima também, ó. Fica bem feio. Se você não selar ou não passar uma sombra, acumula e fica bem estranho depois. Bom, então é isso, gente. De acordo com a minha experiência, essas foram as minhas considerações. Ela realmente dá um acabamento uniforme. Deixa esse aspecto de pele radiante, porque não é uma base de efeito mate. E que não seca. Ela realmente não seca. É... Já faz uns minutinhos que eu apliquei o produto aqui. E eu ainda sinto que ela tá meio amolhada. Senti que transferiu. Não oxida, que isso é muito bom. Em relação a cores, é... É uma gama de cores muito pequena. Então, eu acredito que isso, em relação a cores, vai ser um problema, né? Porque não vai ser uma base que vai atender a todos os tons de pele. Bom, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou dessa resenha, que na verdade é a primeira resenha que eu trago aqui no canal, deixa seu comentário aí. Me segue lá no Instagram. Se inscreve aí no canal. Se você gostou, deixa o seu like aí. E não esquece também de curtir a página do Facebook, tá bom? E por hoje é só. Beijos. Até a próxima.